Um dos maiores escândalos dos últimos anos de Hollywood está prestes a virar uma série. Os crimes associados ao rapper P. Diddy, incluindo o abuso sexual e promoção à prostituição, serão documentados em uma série da Netflix produzida pelo Fifth Cent. Apesar do caso ainda estar em andamento, a produção já está rolando nas suas fases iniciais e neste vídeo vamos ver tudo o que já tem na série e tentar entender um pouquinho esse caso também para saber o que esperar dessa produção da Netflix. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke e se você não mora numa caverna isolado do mundo digital, isolado das televisões e dos rádios, você com certeza já viu alguma coisa sobre o caso do rapper P. Diddy, né? Ou pelo menos ouviu esse nome em algum lugar. Então se você está perdido ou perdida aí no meio de tanta informação, não sabe no que acreditar ou simplesmente viu isso em algum lugar mas está com preguiça de pesquisar para entender melhor o caso, neste vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo, mas de uma forma bem resumida porque senão esse vídeo ia ter duas horas e meia ou mais, para a gente poder entender o caso e saber o que esperar dessa série que está sendo produzida pelo Fifth Sense, que já está sendo produzida inclusive, viu? Está no andamento ali. Vamos começar pelo começo. Quem é esse P. Diddy que eu estou falando? Eu não conheço, até um mês atrás eu nunca tinha sequer ouvido falar desse nome na minha vida e não é um absurdo isso ter acontecido, eu nunca ter ouvido falar, você também não, porque não é um universo que eu consumo, então não adianta me cobrarem por causa disso, eu não escuto ré. E pensando nisso, eu imagino que tem muitas outras pessoas que também nunca tinham ouvido falar dele, por isso que eu vou explicar desde o comecinho. P. Diddy é a abreviação de Puff Diddy, que é como o Sean Combs é conhecido, ele é um rapper e produtor musical que explodiu ali na década de 90 com os seus raps e chegou até a ganhar um Grammy de melhor álbum de rap nessa época. Mas apesar disso, ele ainda é mais conhecido como um produtor musical, né? Nessa época que ele estava em ascensão, ele lançou a sua produtora, a Bad Boy Records, e chegou a trabalhar com grandes nomes da música, como o Usher, a Mariah Carey, Boyz II Man, o Notorious Big e vários outros nomes gigantes da música. O Puff Diddy, ele é um cara que foi muito importante para a indústria da música, principalmente no gênero de rap e hip hop. Até então, o hip hop era muito mais conhecido como um movimento de rua, e ele foi um dos responsáveis por trazer isso e transformar de fato em um gênero musical. E por causa disso, ele foi ganhando cada vez mais fama, foi sendo cada vez mais conhecido, foi ganhando cada vez mais dinheiro e começou a dar muitas festas e festas e chamando cada vez mais pessoas famosas, celebridades de todos os aspectos e lugares possíveis, atores, atriz, diretor, cantor, todo mundo que seja uma celebridade conhecida da década de 90, anos 2000 ali, possivelmente já participou das festas dele. E essas festas, não sei se todas elas, mas algumas delas, as mais avançadas, as mais pesadas, eram conhecidas como as Freak Offs. Esse tipo de festa era muito conhecido porque, mano, tinha muita bebida, muita droga de todos os tipos, sexo e orgia rolando para todos os lados. E até aí, tudo bem, né? Se for algo que seja consentido, não sou eu que vou ficar dando lição de moral aqui, cada um faz o que você quiser da sua vida. O problema começa quando a gente vai descobrindo que nem tudo que acontecia lá era completamente consentido. E é aí que começa o nosso problema. O caso que a gente está vendo aí, que está virando polêmica, ainda está desenrolando. Então eu vou falar mais ou menos o que a gente já sabe, o que são boatos e rumores que estão tudo envolvido aí, que ainda está em investigação. Mas, como eu disse, eu vou fazer de uma forma resumida, porque senão vai ficar muito cansativo esse vídeo. E até porque nem é necessariamente o tema deste canal, né? Aqui não é um canal de fofoca. Mas como isso vai virar uma série, então é importante a gente conhecer o caso. As acusações contra o Puff Diddy, elas são direcionadas principalmente a que ele seduzia as pessoas com promessas de fama, de muito dinheiro, sabe? De muito sucesso. Ele ia trazendo as pessoas ali na conversa e aos poucos ia colocando elas no mundo da bebida, da droga, sabe? E ia meio que forçando, ou melhor, coagindo elas a consumir esse tipo de coisa. As pessoas automaticamente ficavam mais suscetíveis às sugestões dele e acabavam tendo relações sexuais lá na casa dele, nesse lugar onde ele dava as festas. E aí, às vezes, era sexo com ele, às vezes era com garotos ou garotas de programas ou com outras pessoas, enquanto ele assistia e normalmente filmava tudo isso. E aí, com essas filmagens e com esses acontecimentos, ele, pronto, tinha as pessoas ali na mão dele. Então, ele conseguia usar isso pra chantagear as pessoas, pra que elas não divulgassem, não dedurassem as coisas que aconteciam lá, ao mesmo tempo que ele conseguia manipular as pessoas para as outras coisas, para continuar trabalhando com ele e coisas do tipo. E aí, você pode pensar, pô, mas aí cada um aceitou porque quis, né? E aí usou droga, aí não pode se responsabilizar. Não é bem assim, porque quando as pessoas não aceitavam, aí rolava ameaça física, ameaça à integridade, ameaça à carreira da pessoa, às vezes era ameaça com arma de fogo, né? Com arma apontada na cabeça. Às vezes, chegava a violência, de fato, chegando a espancar as pessoas. Então, não é tão simples assim. Inclusive, chegou a ser divulgado na internet um vídeo no ano passado, mas que, se eu não me engano, é de 2016, 2017 ali, dele espancando a ex-namorada dele, a Cassie Ventura, que também é cantora, que, inclusive, foi o pontapé inicial de tudo o que está acontecendo agora. E apesar de ele ter sido só preso no meio do mês passado, no meio de setembro, essas acusações, elas começaram, como eu disse, com a Cassie Ventura no final de 2023, no final do ano passado. E as acusações dela falavam dessas mesmas coisas, de violência, de abuso sexual, né? Que ele coagia ela a fazer sexo com ele, com outras pessoas, enquanto ele assistia. Todas essas mesmas coisas. Só que esse caso, essas acusações dela, foram arquivadas, né? Porque eles entraram em um acordo. Mas, é o pontapé inicial, como eu disse. Porque, a partir daí, as outras pessoas que passaram por essas situações, começaram a criar coragem de ir lá e denunciar ele também. Então, começou a chegar outra acusação, depois outra acusação, depois um outro músico, depois um outro cantor, depois uma outra cantora. E as pessoas, aos poucos, foram acusando, já juntando mais de 100 pessoas que fizeram denúncias contra ele. Já o Pediri, obviamente, ele se declara inocente de tudo isso. A defesa dele alega inocência em todas as acusações. E o processo está rolando. Eles chegaram a pedir habeas corpus para que ele pudesse responder todo esse processo em liberdade, mas foi recusado. Quando é um caso assim, que a justiça nega o habeas corpus, ele não dá nenhum valor de fiança, por exemplo, para ele poder ser solto enquanto o julgamento está rolando, é porque existe ali, de repente, um risco de fuga ou um risco de interferência no resultado das investigações. Ele pode ter sido considerado uma ameaça para um desses dois casos ou para os dois casos, e por isso que ele deve permanecer na cadeia até que o julgamento aconteça. Se ele for condenado nessas acusações, ele pode pegar de 15 anos de cadeia até prisão perpétua. Dos crimes que ele está sendo acusado, os principais ali, que é basicamente os que eu citei, que é abuso sexual, tráfico sexual também, e promoção à prostituição, principalmente. Mas ainda tem muita coisa sendo investigada, tem muita denúncia chegando, então pode ser que cheguem outros crimes, outras acusações formais, de outros assuntos, de outros gêneros, e a prisão dele pode até ser maior. Existe aquele negócio de pegar duas, três prisão perpétua, que para mim não faz muito sentido, porque uma prisão perpétua já é o suficiente, é a mesma coisa. Ou não também, eu não entendo muito de justiça, então posso ter acabado de falar uma colossal besteira nisso, mas enfim. E aí, nesse rolo todo, vários outros famosos estão sendo citados, porque, como eu disse, as festas que ele dava e que rolava essas coisas ilegais, prostituição e violência e tudo mais, eram frequentadas por outras celebridades que nem falavam sobre isso até pouco tempo atrás. Elas sempre se mantinham em silêncio. Então, algumas são colocadas como vítimas, algumas como cúmplices, algumas outras até como agressores, junto com o Puff Diddy. Então, tem muitos famosos envolvidos em toda essa polêmica. E aí, eu queria citar alguns desses famosos agora, dividindo primeiro dos possíveis cúmplices, que são rumores, na maior parte deles, provavelmente, e de algumas possíveis vítimas também. Começando pelos cúmplices, a gente começa aí com uma muito famosa da nossa lista, que é a J-Lo, a Jennifer Lopes, que namorou com o Puff Diddy ali entre 1999 e 2001. E ele já dava essas festas, essas coisas já aconteciam nessa época, e ela nunca falou nada sobre isso. E há pouco tempo atrás, teve uma acusação de uma mulher chamada Thalia Graves, que disse que nessa época, ali nos anos 2000 e 2001, ele estuprou ela. Além de ele ter sido preso nessa época, porque ele estava envolvido em um tiroteio. E pouco tempo depois, ele acabou sendo solto. Mas a Jennifer Lopes nunca se pronunciou sobre isso, com as acusações de estupro, ela também não se pronunciou, com a prisão dele também não se pronunciou, o que se sabe é que depois que ele saiu da cadeia, eles terminaram. Então, assim, as pessoas dizem, os rumores implicitam ali, não sei se eu usei certo essa palavra, mas enfim, que ela talvez saiba das coisas. E por ela não falar sobre essas coisas, por ela não se pronunciar, ela acaba sendo cúmplice. E por isso que ela entra aqui nessa parte da lista, mas tudo não se passa de rumor até agora, tá? Só estou falando aqui o que está sendo envolvido nessa polêmica. Outro que talvez seja cúmplice, ou mais do que cúmplice, de repente, é o Jay-Z, que é um grandissíssimo amigo do Puff Diddy, há muitos anos, que nessa época das festas, era visto do lado dele o tempo todo, fazendo várias coisas, e ele já não tem uma fama muito boa, né? Mesmo assim, até o momento, ele não foi citado nas acusações formais que tivemos ao P. Diddy. Então, pode ser que ele também não tenha participado ativamente das coisas, por isso que ele não foi citado. Ou não, a gente não tem nenhum pronunciamento, nem dele, nem da produção dele, das pessoas que cuidam da carreira e do marketing dele. Só que justamente por essa proximidade que ele tinha com o P. Diddy, pode ser, né? As pessoas colocam ele como um possível cúmplice e, de repente, até possível agressor também. Outro que a gente ainda não teve um pronunciamento direto, que também entra aqui nessa lista, é o Ashton Kutcher, que também é um grande amigo há décadas aí do Puff Diddy, que já foi visto do lado dele várias vezes, em várias ocasiões diferentes, que também participava das festas e que até o momento também não se pronunciou sobre nada do que foi falado. A gente espera que essas pessoas se pronunciem, justamente por serem muito próximas deles. Não é que toda celebridade já foi vista na festa tem que se pronunciar, mas essas pessoas que eram muito amigas declaradas, as pessoas precisam de um pronunciamento contra, principalmente, não defendendo. E o Ashton Kutcher, o histórico recente dele também já não é muito bom, o que não ajuda muito ele. Em 2019, ele deu uma entrevista falando que as festas lá eram completamente loucas e que ele não pode falar das coisas que aconteciam lá e que ele ainda estava processando as coisas que aconteciam nessas festas. Então, assim, parece dar a entender de que ele sabe de alguma coisa e que se ele participou não é diferente, mas que ele sabe que ele viu coisas lá que provavelmente são ilegais e é por isso que ele não pode falar. Se não, se fosse só uma festa, por que ele não falaria? Então, por isso que ele também é colocado aqui nessa lista das pessoas que possivelmente estão ali com o pedido. E um último nome é que só para fechar essa lista tem muitos outros, tá? Mas eu queria dar uma reduzida. O último nome que é o que mais me pegou e que me chateia que é o Will Smith. O Will Smith, que é um grande ator, é também rapper, né? Era rapper antes de ser ator e agora parece que ele está retomando, está fazendo algumas músicas e tal. Ele, num primeiro momento, tinha sido só citado como também uma das celebridades que participavam dessas festas, né? E aí ele é citado junto com vários outros nomes e não tinha tanta importância. Até que as pessoas começaram a resgatar coisas antigas e ligando ao fato de ele estar presente nessas festas também e ser amigo do Pedir. E aí as pessoas encontraram vídeos antigos do Will Smith beijando o filho dele, o Jaden, na boca forçado, né? Em coisas ao vivo, em programas ao vivo ele fazia isso. E o filho dele, por mais que estava ali sorrindo, mas tipo, era uma criança e estava claramente desconfortável, o que não foi legal. E aí com tudo isso a gente junta com o fato de que teve uma cantora recentemente também que acusou o Will Smith de ter abusado sexualmente do filho dele, do Jaden também, com a ajuda da Jada Smith, da Jada Pinkett Smith, que é a ex-esposa do Will. Não sei se eles estão, vivem juntos, separados, acho que eles não estão mais juntos. Mas com a ajuda dela ou pelo menos com a presença dela e que ela também estava nesses abusos do Jaden. E não só desses, né? De outros também. E isso por si só acaba sendo só uma acusação, porque foi uma pessoa que falou sobre isso. E aí as pessoas na internet já tomaram como verdade porque estão ligando os pontos. Só que aí resgataram uma outra coisa, um outro momento também, que é no mínimo estranho, que foi o ator Orlando Brown, lá de As Visões de Raven, que no passado disse que o Will Smith também abusou sexualmente dele, e de pessoas da família dele, inclusive. E nessa época as pessoas pegaram esse relato e meio que ignoraram, porque parecia ser só um dos muitos surtos que esse ator já teve na vida. Mas, agora você juntando tudo isso, a época que ele falou dos abusos sexuais, a cantora falando que ele abusa do filho, ele beijando o filho à força e está presente nas festas do Pediri, começam a juntar as coisas e aí fica cada vez mais difícil de defender, até porque o próprio Will Smith até o momento também não se pronunciou sobre nenhuma dessas coisas. E aí o que eu falo? Eu como um grande fã do Will Smith há muitos anos, já falei sobre isso aqui no canal várias vezes, tenho vídeos dedicados ao Will Smith aqui, eu fico muito triste com isso, é só o que eu posso falar. Eu não vou condenar ele como muita gente está fazendo na internet porque não temos provas, é esquisito pra caramba e horrível ver ele beijando o filho dele à força, mas não sabemos da dinâmica daquela família e, sei lá, é estranho pra gente e é condenável, eu não gostei dessa atitude. Mas, disso aí, pra abusar sexualmente, literalmente, ali nas partes íntimas e tudo mais, eu acho que tem um abismo. Eu acho, é a opinião minha. Mas também não estou inocentando ele, porque eu acho que quem beija o filho à força também, pra fazer isso, é um passo. Então, é muito confuso na minha cabeça, eu estou extremamente triste, não vou condenar, mas também não vou defender. Eu vou deixar a justiça investigar, ver o que acontece e depois, de repente, eu me pronuncio ou não também, ninguém se importa com a minha opinião sobre esse caso. Estou falando aqui porque já está aqui no assunto do vídeo. O que eu sei é que eu fico sim triste, é desconfortável pra caramba, machuca ver as imagens dele beijando o filho dele, mas vou deixar a justiça agir, se ele for inocente, que seja provado que ele é inocente, se ele for culpado, que ele receba as consequências devidas. E aí, temos outras celebridades também, outros nomes que foram citados, que são colocadas mais como possíveis vítimas, como é o caso do Usher, que começou a trabalhar muito cedo com o P. Diri, quando tinha apenas 13 anos de idade, trabalhando lá pra produtora, Bad Boy Records, a produtora do Puff Didi. E o Usher já comentou que o P. Diri apresentou pra eles coisas malucas e surreais, assim, e de que quando ele estava lá na casa do P. Diri, ele via muitas coisas acontecendo, ele abria uma porta e deparava com pessoas lá transando, abria outra porta, tava rolando uma orgia com um monte de gente ao mesmo tempo e, tipo, ele tinha 13 anos de idade. Ele não fazia ideia direito do que tava acontecendo ou como processar aquele tipo de informação. Repito, ele era exposto a essas coisas com 13 anos de idade. E ele fala isso numa entrevista e o entrevistador chega a perguntar pra ele, você deixaria o seu filho com o P. Diri? E ele disse, claro que não. Ou seja, outro caso muito parecido é o do Justin Bieber, que talvez tá sendo mais comentado até do que o do Usher. O Justin Bieber, ele tinha 15 anos de idade, mais ou menos, 14 pra 15 ali, quando ele começou a trabalhar com o P. Diri também, que deu uma alavancada ali, que ajudou na carreira, no início da carreira do Justin Bieber. E ele era apenas esse menino, de 15 anos, de cabelinho de lado ainda, quando deu uma entrevista, né, quando ele aparece junto com o P. Diri, num vídeo onde eles falam que eles vão ficar 48 horas juntos e que naquelas 48 horas era o P. Diri que tomaria conta de tudo do Justin Bieber, que ia apresentar coisas novas pra ele, que eles iam viver essas 48 horas meio que insanas e tal. E o Justin Bieber também tá, tipo, todo empolgado ali, porque, mano, é um menino de 15 anos, né, com promessa de muita coisa, de carreira, de sucesso, de mulheres e tal, só que, né, é uma criança de 15 anos, de novo. E essa relação entre eles dois, ela vem, continua acontecendo muitos anos depois, tem vídeos relativamente mais recentes com o Justin Bieber já adulto, que o P. Diri, ele tem algum vídeo ali que até explodiu essa última semana aí, que o P. Diri tá meio que tocando ali no Justin Bieber, parece que ele tá procurando algum tipo de escuta, algum microfone ali, e depois ele fala alguma coisa no ouvido do Justin Bieber que claramente deixa ele muito desconfortável, deve ter sido alguma coisa não muito agradável. Então, tudo indica que é uma relação muito conturbada e que existe alguma coisa ali por trás e as pessoas estão colocando o Justin Bieber como uma das vítimas do P. Diri, uma das muitas, né. Esses casos são os principais, mas tem várias outras pessoas, né, tem muita celebridade que ainda tá se desenrolando por aí, tem o nome da Beyoncé envolvido, tem o ator Cuba Gooding Jr., tem a Oprah, o Leonardo DiCaprio, a família Kardashian, o Kanye West, Bruce Willis, a Demi Moore, a Lindsay Lohan, o Will Wilson, mano, muita, muita, muita gente de todos os meios artísticos possíveis que já participaram dessas festas e que estão sendo citados nos rumores, não necessariamente nas denúncias, né, mas tudo isso vai ser investigado, muita coisa vai ser investigada em toda essa história. Por outro lado, a gente não precisa condenar todos os nomes que estão sendo citados nas notícias e nas coisas, porque às vezes deve ter, a maioria dessas pessoas foram lá só pra festa, só pra curtir e talvez não tenham tido acesso às partes ilegais. Quando eu digo partes ilegais, eu quero dizer a das violências, ameaças e estupro, essas coisas, né, mas se eles foram lá só pra usar droga e beber e fazer o que eles queriam fazer, é só mais uma festa. É uma versão deles do Surubão de Noronha, da festa da GQ, sei lá, dessas festas que envolvem um monte de celebridade também, né, que a gente tem aqui no Brasil, é a versão deles de lá. Então, não é necessariamente uma novidade, né, desde que não aconteça nenhum crime contra outras pessoas dessas coisas que tem citado, não acho que é novidade pra ninguém. Tanto não é novidade que essas coisas já foram referenciadas, o pessoal dos Estados Unidos já sabiam disso, dessas coisas que acontecem há muitos anos. Já tiveram vários comentários sobre isso. Dizem que As Branquelas, um filme que se eu não me engano é de 2004, é uma referência ou traz algumas referências dessas coisas do Pediri, que o Latrell poderia ser uma versão do Pediri, apesar do Terry Crews já ter negado isso. Mas também tem o fato que em Supernatural, por exemplo, isso já foi comentado. Então, assim, não é novidade pra ninguém, como eu disse, é algo que rolava, só que agora está sendo investigado por causa dos crimes, principalmente, que aconteciam lá e por causa das denúncias também, né, porque sem denúncia não tem investigação. E com tudo isso, com todas essas celebridades, a gente não pode esquecer que o foco aqui é o Puff Didi, é o Sean Connes, né, que está recebendo todas as acusações, que é a pessoa principal envolvida em toda essa história e que é difícil, eu diria impossível de inocentar ele. Alguma coisa ali ele fez. Onde tem fumaça, normalmente, tem fogo. Como eu disse, são mais de 100 pessoas até o momento, né, pode chegar mais, mas até o momento são mais de 100 pessoas que formalizaram denúncias contra ele. E ainda colocando de lado as referências em séries e filmes sobre esses acontecimentos, na vida real as coisas também já estavam acontecendo, já havia denúncias, já haviam pessoas tentando alertar sobre as coisas que aconteciam nas free coffees lá do P. Didi. E o próprio Fifth Cent é uma dessas pessoas que já denunciava, que já falava. Essa série que ele está fazendo na Netflix já era uma série que ele está produzindo antes de toda essa polêmica. Já tem um tempo que ele vinha coletando informações, juntando coisas para poder revelar para as pessoas através dessa série documental. Inclusive, o Fifth Cent já insinuou que provavelmente o P. Didi tem a ver com a morte do Tupac e com a morte do Dr. Osbig. Tem gente que diz que ele tem a ver com a morte do Michael Jackson também, porque parece que o Michael Jackson descobriu que eles também estavam envolvidos com abusos sexuais de crianças, que podem ser tipo Justin Bieber, Washington, mas podem ser crianças mais novas, não sabemos. E aí o Michael Jackson descobriu isso e estava juntando provas para poder fazer a denúncia e por isso que ele morreu. E aí a gente pode até ir além de tudo isso e dizer que as denúncias que tinham contra o Michael Jackson sobre pedofilia e tal foram feitas por essa galera para descredibilizar o Michael Jackson se ele tentasse denunciar alguma coisa. Às vezes ele participou da festa, viu alguma coisa lá acontecendo, queria denunciar, mas é o que eles fizeram. Mano, vamos atribuir essas mesmas coisas ao Michael Jackson porque a gente não precisa provar, vamos só jogando, jogar na mídia, porque eles tinham um grande poder midiático. Então vamos ali jogando na mídia, vamos acender esse rumor porque se ele tentar denunciar ele não vai conseguir porque como é que você vai acreditar na palavra de alguém que está denunciando pedofilia sendo que ele é acusado de pedofilia também, entendeu? Então eles já tentavam descredibilizar o Michael Jackson, não conseguiram provavelmente e aí pode ter a ver com a morte dele. Mas tudo isso que eu estou falando é rumor, não existe nenhuma prova disso, não sei se é verdade, é coisas que vai surgindo na internet, mas é uma teoria para mim que é muito válida. E sobre o Tupac e o Notorious Big, também tem umas coisas parecidas, não necessariamente com o fato do Michael Jackson, mas eles eram rappers que estavam em ascensão meteórica ali na década de 90 ao mesmo tempo que o P. Diddy, só que eles eram nomes muito maiores. Por mais que o Big trabalhasse na produtora ali do Puff Diddy, na Bad Boy Records, mas eles eram nomes muito grandes, eles estavam ganhando muito espaço fazendo músicas muito conhecidas e o Tupac e o Tupac e o Big eles eram grandes amigos. Isso eu estou falando por pesquisas e informações do meu primo que manja de rap e que é muito inserido nesse meio, não manja de nada. Espero não falar besteira aqui. Se eu falar, cobrem meu primo, o nome dele é Romulo. Mas pelo que ele falou e que eu pesquisei também, eles eram grandes amigos e aí o Big começou a trabalhar na Bad Boy Records e aí não necessariamente por isso, mas eles, resumindo a história deles, é que eles acabaram tretando porque o Tupac ele foi visitar o Big e sofreu um atentado, achou que o Big sabia disso e aí a treta entre eles começou a acontecer e que pode ter um dedo do Puff Diddy aí porque ele sabia que os dois juntos de repente o P. Diddy perderia espaço. Eles eram muito amigos do Snoop Dogg também que era outro grande nome, já nessa época ele era muito grande. Então, se você pega aí Tupac, Notorious Big e Snoop Dogg que até hoje são grandes nomes, Snoop Dogg ainda está vivo, mas são três nomes gigantescos no mundo da música que furam a bolha, todo mundo já ouviu falar desses três nomes mesmo que não acompanhe o universo do rap, mas ver esses três acendendo assim de uma forma tão agressiva o Puff Diddy ele não seria ninguém, então pode ser que ele tenha a ver com essas mortes pra que ele pudesse ter algum tipo de relevância. Mas, de novo, é tudo rumor, eu posso ter explicado tudo errado, são as informações que vão surgindo. O que o fato é que o próprio Fifth Cent já ensinou isso também, então alguma coisa deve ter. E se tiver, é bem possível que a gente veja na série dele porque, como eu falei, ele já está trazendo muitas provas, muitas informações, muitos relatos, ele já está produzindo isso há muito tempo e ele mesmo disse em uma entrevista recente, o próprio Fifth Cent, que essa série que ele está produzindo pra Netflix, ela vai trazer muito mais coisas do que apenas as manchetes disseram até hoje. Sem esses títulos midiáticos e clickbaits e informações rasas que trazem nas notícias, ele vai se aprofundar muito mais em coisas que até hoje não foram nem citadas, que as pessoas não fazem ideia do que pode ter acontecido. Ao mesmo tempo, ele pretende que essa série seja uma divisão de autor e obra. Sabe aquela história de que o cara produziu uma obra muito boa, ele tem uma grande relevância, uma grande importância, mas que ele é um bosta? É basicamente isso, tipo a J.K. Rowling, é basicamente isso, nada a ver, só cornetei aqui, mas vocês sabem que eu tenho razão. O Puff Diddy parece que é a mesma coisa, ele teve uma grande importância pro rap e pro hip hop, é uma coisa que não dá pra separar, não dá pra ignorar o quanto ele foi grande e o quanto ele fez por esse movimento. Ao mesmo tempo, ele é um bosta de ser humano. Então parece que o Fifty Cent vai tentar separar essas duas coisas pra mostrar que ele era assim relevante, mas que ele é um cocô e a gente pode sim acusar e apontar o dedo e todas essas coisas. E se de repente você tá torcendo o nariz e fala, mano, mas o Fifty Cent tá produzindo uma série, ele não é cantor? Sim, ele é cantor, mas ele também é produtor de série, de filme há muitos anos, ele já fez vários trabalhos. Alguns deles muito bons, como as séries da franquia Power, por exemplo, que ele já fez, a Black Mafia Family, ele também foi produtor executivo de lá. Então ele já se mostrou ser um bom produtor de séries ficcionais, de séries documentais também. Ele tá na produção da DBMF Documentary, Blowing Money Fast e da Hip Hop On Sides. Então a gente pode confiar que vai ser uma boa produção, no mínimo, né? E vai trazer novas informações. Mano, tem tudo pra dar certo. Ainda mais porque é um meio que ele tá inserido, né? No rap, na música e tudo mais, então ele deve saber de coisas. Ele provavelmente já até participou dessas festas também. Então ele deve saber de coisas, ele deve ter informações muito boas pra ter esse investimento da Netflix de produzir tudo isso. Se fosse algo que começou a ser produzido agora, eu diria que a Netflix só quer surfar na onda e ganhar dinheiro. Mas é algo que tá sendo produzido há muito tempo antes das polêmicas. Então tem coisa aí. Mas a gente vai ter que aguardar, né? Por enquanto não tem uma previsão, tá? Tá sendo especulado aí que provavelmente chegue em 2025, porque a Netflix também não vai esperar o caso esfriar demais, né? Eles querem aproveitar e surfar no hype tanto quanto possível, então deve sair alguma coisa perto da condenação do Puff Diddy. E aí, quando o caso tiver todo mundo falando e tal, a Netflix deve soltar alguma notícia, alguma data, se já não lançar a série logo, de repente uma primeira parte, já com umas primeiras coisas ali, pra pegar a gente desprevenido. E é isso que a gente sabe até agora sobre a série, sobre o caso. Eu falei tudo de uma forma bem resumida, como eu disse. Eu quero saber de você. Você está acompanhando esse caso? Você vai assistir essa série? Ou você só viu esse vídeo de repente até o final, se você tá vendo essa mensagem e você viu até o final? Porque você gosta de mim, do meu conteúdo, mas você tá cagando pra tudo isso. Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com outras pessoas também, que falam, olha aqui a explicação do que está acontecendo do caso do P.D. e tal. Pra que as pessoas também conheçam esse caso de uma forma um pouco mais fácil e devidamente explicada e saibam também que vai rolar a série da Netflix em breve. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever e me seguir lá no Instagram. Fechou? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintal